Oi filha Bom dia Bom dia Oi Ah patati patatá Bom dia meu amor Vem cá, beijoca papai, vem Patati patatá Hã? O que você quer? Patati patatá Vem cá com papai no colinho Vem Vem Ou você quer mimir mais um pouquinho Você quer mimir mais um pouquinho Ou quer você dormir às duas e pouca da manhã Sabia disso? Vem com papai, vem Vem com papai no colo, papai leva você na pra sala Na sala papai coloca patati patatá Papai já fez o seu ovinho Vamos lá pra comer o ovinho com papai, vem 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 papai Vem Vem Que coisa mais linda Despreguiçando O que foi na linguinha? Machucou? Machucou a linguinha? Tem cabelo? Tem cabelo na linguinha? Vem cá papai Vem Vem papai Dá bom dia Dá Fala bom dia Papai registrar o seu primeiro bom dia Vai falar bom dia Fala um bom dia Fala um bom dia Fala um bom dia Fala um bom dia Vem papai Vem papai Vem papai Vem papai Meu Deus Meu Deus Que pedicinha boa Gatosa Você tá comendo o negócio aí Do travesseiro É É Não pode Ai 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 Hum ai ai Eita Tá igual o macaquinho se coçando Tá se coçando igual a macaquinha Tá coçando o macaquinha Tá coçando o macaquinha Tá coçando o macaquinha Tá coçando o macaquinha Vem papai Vem colinho Vamos lá na sala Vamos lá na sala pra gente acordar Desperto Você quer ver a vovó? Quer na vovó Maria? Quer na vovó Maria? Quer? Quer na vovó Rita? Você quer ir no vovô Luiz? Então vamos Vem levanta Vamos Levanta Vem 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 Meu Deus Meu Deus Vem colinho Vem colinho Ô meu Deus Que pedicinha Marcotosa Ponto 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 Vem colinho Ai meu Deus 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 Ai ponto 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 Ai Ai gente Ai gente Ai gente Ai gente Ai ponto Ponto Deita aqui Senta aqui Papai vai trazer o seu ovinho Pra você tomar café Tá? Você quer um suquinho? Que que foi Meu Deus Mamãe Papai já resolve Isso aqui Papai traz a mamãe aqui Você quer que papai Bota a mamãe aqui Com você? Ei Olha Filha Você quer um suquinho? Quer um suquinho? Quer um suquinho? Mas essas lágrimas caem com uma facilidade Que eu vou te contar Oi filha Oi Senta aí Senta aí Senta aí Papai vai trazer a mamãe Senta aí Senta lá Tô aqui filho Calma aí Senta lá Vem aqui Eita 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 Como tá brava Eita Já acabou a boca Eu acho que você tá me pedindo de passar Calma meu amor Olha que bebo Você quer um ovinho? Quer papai? Já fez o ovinho quentinho Quer o ovinho? Quer o ovinho? Quer? Quem foi a neném que pegou esse hidratante aqui Se banhou toda de hidratante Oh